Esse ano 3 é absurda, é a pior em termos de conta. É a única que tem conta, mas é uma conta absurda, que não vejo que vai testar, vai testar seu aluno em uma calculadora ambulante, porque é totalmente desnecessário colocar os dados desse jeito, para fazer uma conta tão complicada. Um satélite brasileiro é lançado a partir da base aérea de Alcântara, para que permaneça sobre a linha do Equador a uma altitude de 44 mil quilômetros. Considere a massa da Terra, 6 vezes 10 a 24 quilogramas, o raio da Terra, RT, 6 vezes 10 ao cubo quilômetros, a constante gravitacional G, 6,67 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro quadrado por quilograma quadrado, isso é tudo no SI. Massa do satélite, MS, igual a 3 vezes 10 ao cubo quilogramas. A respeito do período de revolução desse satélite, pode-se afirmar que é superior a 24 horas, é igual a 12, encontra-se entre 12 e 24, é de um satélite estacionário. Gente, o período de um satélite estacionário é igual a 24 horas. Então, por quê? O satélite estacionário dá uma volta completa no mesmo tempo que a Terra dá uma rotação completa. Dessa forma, ele fica sempre sobre o mesmo ponto na Terra. Então, se a letra E fosse verdadeira, a letra B seria também, não faz sentido ter duas verdadeiras, você podia já anular. Mas isso não ajuda muito, porque para saber se é superior a 24 horas, ou igual a 12, ou entre 12 e 24, tinha que fazer uma conta absurda. O que eu preciso lembrar aqui? Da força gravitacional, vou fazer um desenho aqui, vou fazer aqui, porque eu vou tentar dar dicas de como simplificar para deixar essa conta o menos terrível possível, mas é uma conta que não faz sentido pedir em vestibular. Você pede em um trabalho para o aluno levar para casa e trazer no dia seguinte, mas com conta desse tamanho. Então, eu tenho ali a Terra, vamos ver que o eixo dela está aqui, ela está girando, e aqui o satélite vai ficar sobre a linha do Equador. Vamos fazer diferente, para o desenho ficar melhor. Vamos fazer como eu estivesse olhando a Terra de cima. Eu estou olhando a Terra de cima, os polos, então, dos polos, sei lá qual, não sei, não vou escolher não, porque depois eu tenho que ver. Acerto, os continentes, não sou nem um pouco de gel, enfim, e digamos que a Terra está girando aqui. Estou olhando de cima, né? Eu colocar um satélite estacionário, é eu colocar um satélite aqui, esse bombonzinho aqui, girando, em torno do Equador aqui, digamos que essa aqui é a linha do Equador, se ele está bem nessa linha aqui. Tá, tá bom, aqui está o centro da Terra, olhando através dela, aqui é considerando de cima, de um dos polos, né? De cima é dividido, não é que é o cima e embaixo, mas um dos polos da Terra, de um polo norte, enfim. Não sei se vai girar nesse sentido, olhando o polo norte, acho que sim. Acho que sim. E aí eu tenho um satélite aqui girando, ele vai ter que ter uma certa velocidade, para ele manter em órbita, que nem eu acho que era a ideia do avião, que foi mal compreendido naquela questão 1. Foi a 1, acho que foi a 1. Tá? Então, ele tem que ter uma certa velocidade, para que ele fique aqui em órbita. Se ele é um satélite estacionário, o que acontece? No tempo em que a Terra completa uma volta completa, que gira em torno do seu próprio eixo, gira uma volta completa, ele vai girar também uma volta completa em torno dela. Ou seja, ele vai girando com a mesma velocidade que a Terra vai girando. Então, a pessoa que esteja aqui, olha, que o satélite vai sempre ver o satélite sobre a cabeça dele, ficar no mesmo lugar. Ele vai seguindo um ponto na Terra. Esse é um satélite diretor, ele demora 24 horas. Agora, esse aí, para achar o período, o que eu vou ter que fazer? Vou começar aqui, porque é muita conta. Eu vou ter que assumir o quê? Que a força que atrai ele, que é assim que está em órbita, essa força que atrai ele, a força gravitacional que a Terra atrai, vai funcionar com força centrípeta. Fazendo de acordo com a velocidade aqui, ele vai ter um certo raio de curvatura, que é essa distância aqui, que é o quê? o raio do planeta Terra, mais a altitude dele, chamar de d, e aí vai dar a distância até o centro. Então, eu vou chamar isso aqui tudo de d, que é essa distância até o centro. Ok? Então, esse d, vamos calcular primeiro, ele vai ser, que é a distância até o centro de curvatura, que ele está girando em torno do centro aqui da Terra. Vai ser o raio da Terra, mais a altitude. O raio da Terra é 6 mil quilômetros. E a distância, a altitude, que é esse d aqui, deu 44 mil quilômetros. Isso vai dar um d de 50 mil quilômetros. Certo? Então, se eu converter aqui para metros, já que eu vou ter que calcular no SI, vai ficar 5 vezes 10⁴, 5 vezes 10⁴, que é 50 mil, vezes 10³, porque eu estou passando para metros, multiplica por mil, Então, essa distância aqui, que vai ser o raio de curvatura do deslocamento, é 5 vezes 10⁷ metros. Essa é a única parte que ele ajudou, que encaixou perfeito com 50 mil. Mas, mesmo assim, olha só, aí eu vou ter que falar que a força gravitacional é igual à força centrípeta. E outra, eu vou ter que lembrar que isso aqui é um movimento circular uniforme. Aí eu tenho que lembrar do movimento circular uniforme que a velocidade é calculada como 2πr sobre t. Por que eu preciso disso? Porque ele quer o período de revolução, ou seja, quanto tempo ele demora para completar uma volta em torno da linha do equador aqui, completar esse círculo aqui, eu vim e voltar aqui. Então, eu vou ter que, no lugar do V, que vai aparecer aqui na força centrípeta, trocar por 2πr sobre t. Vamos desenvolver isso aqui. Força gravitacional, já ensinei que é g, m, m, pela distância ao quadrado. Força centrípeta é m, vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio de curvatura. Beleza? Essa massa aqui é a massa do satélite. Aqui também é massa satélite, ela corta. Aí vai ficar... Vou isolar o V. Eu vou isolar o V². O V² vai ser... Outra coisa, vamos substituir... Antes de isolar o V², vamos trocar para as letras que eu usei. Vai ficar g, m. Quem é esse d? É a distância entre o centro do satélite e o centro da Terra, que é o d. Eu chamei de d². V². E quem é esse r? É o raio de curvatura do satélite, do movimento satélite, que também é d. dá para cortar aqui e aqui. E você vai ter que V². Agora é resolver essa conta. A gente acabou. Agora é a parte... Acabou assim, a parte de desenvolvimento da questão. Agora é a parte truculenta dela, que é essa conta absurda, sobre D. só que o V², eu posso fazer aqui, separar, fica mais... Eu estou dando dicas de como fazer menos bagunçada a conta para diminuir a chance de errar. Eu posso elevar os dois lados ao quadrado aqui, para ter o V² mais fácil de substituir. que vai dar 4π². Lembrando que esse r é o raio de curvatura do movimento, que eu chamei de d. Então, é d² sobre t². Trocando aqui, eu vou ter que 4π² d² sobre t² é igual a gm sobre dm. Isolando o período, que é o que eu quero, vai dar t², passei esse t grande para lá. Aí vai ficar 4π² vezes d³ sobre gm, porque se passou multiplicando, se passou dividindo, aqui é a álgebra. Finalmente, eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados. E eu vou ter que t 4π² vira 2π. 4π vira 2π, saiu da raiz. O d³, eu posso escrever como d² vezes d. Então, um d vai sair e o outro vai ficar lá como d sobre gm. está aí. Olha que conta linda para você agora trocar por aqueles valores ali. E merece, né? Eu vou só indicar aqui as contas, depois vou pôr o resultado aproximado. Eu fiz duas vezes com vários arredondamentos diferentes, dá resultados meio discrepantes, porque arredondamento em conta grande é muito perigoso, mas ainda assim dá a mesma resposta. Então, substituindo 2, ele não deu π, mas tudo bem, se eu quero saber se é superior, igual é impossível dizer, já poderia até tirar isso aqui, porque eu tenho que fazer muito arredondamento aqui. Não tem como afirmar que é igual. Então, ele está entre 2, 24 e 24, ou mais que 24. π eu vou trocar por 3, já que ele não falou, vou arredondar. D é o quê? Eu já fiz aqui, é o 5 vezes 10⁷, mas aqui já é aproximado, porque eu já peguei o π e troquei por 3, que não é o valor verdadeiro. Aí vai vir a raiz de D, que é 5 vezes 10⁷, sobre G, que é 6,67 vezes 10⁻¹, e vezes a massa da Terra. A massa da Terra a gente nem precisou. 6 vezes 10⁻¹ é 24 quilogramas. Aqui vai ficar 6 vezes 5, 30 vezes 10⁷, eu vou escrever com 3 vezes 10⁸. E aqui o que se dá para fazer? Que eu daria a dica, 5 vezes 10⁷, eu deixo assim, transformo isso aqui inteiro, fica 667 vezes 6, e 667. Eu estou fazendo um pouco mais que está acabando o espaço, até posso fazer aqui, mas estou dando algumas dicas. A conta não tem como ficar muito fácil, só dá para dar uma ajudadinha. Aqui eu passei duas casas para frente, fiz 667, eu tinha que tirar aqui, ficou menos 13, e aqui ficou mais 24. Então vai ser 10⁻¹. 10⁻¹. Aí fica 3 vezes 10⁸. Aí teria que fazer essa conta aqui. aqui vai dar 10⁻¹ aqui embaixo, ou 10⁷ para 10⁻¹. Eu posso cortar 11 menos 7, aqui fica 4. Esse 10⁴ você tira da raiz como 10² aqui embaixo. E aqui sobra essa raiz linda de 5 dividido por 667 vezes 6. Aqui eu posso cortar, aqui fica 6. E aqui é com vocês. Ficou 3 vezes 10⁶. Deixa vocês brincar e fazer conta aí. A raiz quadrada de 5. Como é uma questão relativamente antiga, para a época dessa gravação, espero que não aconteça mais. Mas parece que essa prova de física da NEMAT não é muito legal não. Então isso aqui eu já vou colocar para vocês que vai dar aproximadamente... A minha cola aqui. Eu fiquei brigando com essas constatções, eu vou avisar vocês. É... Dá acesso aqui? Isso vai dar aproximadamente 112 mil. Isso. Isso. Isso aqui vai dar aproximadamente 112 mil. O quê? Como eu fiz nesse S e segundos. Só cliquei em horas. Então, você vai pegar esse 112 mil e dividir... Onde eu fiz essa conta? Por 3.600, para passar para horas, que vai ficar 1.120 por 36. Se é algum espaço para a gente brincar essa conta aqui, eu vou fazer uma com vocês, eu sei que eu não sou parceiro. Ainda dá para dividir por 2, né? Vamos facilitar? Por 2 dá 18. 1.120 por 2 dá 560. Ainda dá por 2, fica 9. Ainda dá por 2, fica 280. 280 por 9. Vou atrapalhar. Vou fazer aqui um rascunho. 280 por 9 vai dar mais de 30. Eu fiz uma outra conta que eu não fiz tanto arredondamento e deu mais ou menos 29. 3, 9, 27, vai 1, 10, 30... Vou dar aproximadamente 31. 31 o quê? Horas. E aqui porque eu fiz uma cacetada de arredondamento, eu apelei mesmo. Dá um pouco... Se fizer na calculadora, acho que dá um pouquinho menos. De qualquer maneira, vai ser superior a 24 horas, tá? Vai ser superior a 24 horas. Aí eu... Ah, e por que você não pegou 24 horas e descobriu qual era a distância, o raio? Acho que não... Não vai ficar um número grande aí. Não vai facilitar muito a vida, não. Porque ter essa constante aqui complica muito as contas. E com esses dados... Eu podia ter posto 6, posto 67, algum lugar para cortar, porque eu posto aqui 6, sei lá. Acho que aí fica forçação de barra demais. Bom, com essa conta aí é absurda, não faz sentido cobrar assim, mas dá superior. Só se alguém soubesse de cor, né? Eu não sei qual é a velocidade para que dê um satélite estacionário, né? 24 horas. Qual a velocidade que ele tem que estar? Qual a altura que ele tem que estar? para ser um satélite estacionário. Não vejo como. Tá? Mas assim, de qualquer maneira, é superior a 24 horas. Obrigado.